Tá a mamãe aqui arrumando. Ela vai pra sessão de fotos. Eu vou comer magrinha, meu padre. Tem que ser magrinha que nem eu. Você fica aqui do ladinho, tá? Ela vai trocar o look. Eu fiz o pessoal. Nós vamos mostrar as fotos pra vocês. Gostou? Finalizamos, Iô? Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? A Iô Ana recebeu um convite, né, filha? Da agência aqui de modelos. Pra ela tirar as fotos hoje. Fotográfica. Tá empolgada? Nós estamos aqui. Ela veio fazer a sessão de fotos. Não sei quantas fotos você sabe dizer. Eu acho que é 24, eu acho. 24. A Ana também tá aqui, ó. Eu acho, pai. Passa aqui. Ela tinha. Você tá contente? Claro. Então, galera. Se for vocês comentam aí. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal delas lá. Que é Iô Ana e Naomi, né? E também no canal Will SA, beleza? Nós vamos depois mostrar pra vocês aí. A sessão de fotos que a Iô vai fazer. Depois a Ana vai fazer também, né, Na? Não. Não vai querer fazer? Não, nunca. É mais aí o Rana que curte essas paradas. Beleza, galera? Um abraço pra vocês aí. Fui. E aí, gatona? Tá linda, hein? Parabéns, filha. Show. Top. Vem, amor? Linda, linda, linda aí, galera. Ela vai pra sessão de fotos. Tá a mamãe aqui arrumando. Tem que ser magrinho que nem eu. Sim. Bem magrinho. Primeiro tira a foto com essa, gente. Fica aqui do ladinho, tá? Tá aí, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha só, a gente direita e explica outras coisas para você, porque ela tem que entregar o dia inteiro, mas assim entregou tudo. Aqui nós vamos mostrar as fotos para vocês, fazer um vídeo só com as fotos, colocar no canalzinho delas lá. E aí, curtiu, filha? Tá feliz? Gostou? Agora vai trocar o lookzinho, é isso aí. Finalizamos, Iô? É, finalizamos aqui já no estúdio. Galera, então é isso daí. Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreva aí no canal, né, Iô? E esse eu vou postar no meu e no seu, beleza? Me ambos. Fui, galera. É isso aí, tamo junto. Obrigado por assistir até aqui. Valeu. Finalizado, vamos lá. Tchau. Obrigado, hein. Valeu. Galera, está finalizada a sessão de fotos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bem. É isso aí, galera. Terminamos a sessão de fotos aqui já. Está finalizado. Tá puxado. Agora é indo embora. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa sessão de fotos aí com a Johanna. A Johanna saiu muito bem, né, Iô? Agora vamos comer, galera. Que demais. Vamos ao shopping comer alguma coisa aí. E lá eu filmo mais pra vocês aí. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.